Outubro costuma ser um dos dois meses mais carregados de lançamentos de games no ano, e esse é o caso em 2022 também. Como sempre, eu separei uma lista dos jogos que eu acho que merecem destaque. Todo mês eu faço um vídeo desse estilo, então se inscrevam aí pra acompanhar os próximos. Eu precisei cortar alguns pra lista não ficar muito tensa, mas tentei focar no estilo que costumamos comentar aqui, e que mais me chamam a atenção, talvez até faça um vídeo adicional citando alguns RPGs indie menores que ainda vão sair esse ano. Começando então pelo dia 4, Overwatch 2 vai sair pra todas as plataformas, por enquanto é só a parcela multiplayer do jogo. É um jogo que eu tenho meus receios, tenho minhas preocupações, mas sou um grande fã do primeiro e tô ansioso pra jogar. Vamos ver se a Blizzard consegue recuperar o seu melhor nível. Eu até fui convidado e participei do beta dele um tempo atrás, e comentei mais sobre isso lá no podcast. No dia 6, Nier Automata vai ser lançado pro Switch, e é um console que ainda não tinha esse jogo, que é considerado um dos melhores RPGs japoneses aí dos últimos anos, com uma trilha sonora considerada uma das melhores da história, e tem muita personalidade, muitos fãs, e é um jogo que eu ainda pretendo fazer análise completa aqui no canal, no futuro. Ele inclusive tava em uma das últimas enquetes, mas não foi o escolhido por enquanto. No dia 11, Asterigos Curse of the Stars vai ser lançado pros Playstation e pra PC, e é um RPG de ação que vai ter elementos souls, e o gráfico é mais animado, o que eu gostei muito pelo que eu vi. O jogo vai trabalhar com a mitologia grega e romana, e o player vai tomar decisões ao decorrer do jogo. É um jogo que eu pretendo dar uma conferida. No dia 13, Triangle Strategy vai ser lançado pra PC, é um jogo que saiu pro Switch em março desse ano, e é um sucessor de Final Fantasy Tactics, digamos assim. A Square tá focando muito em RPGs de estratégia ultimamente, esse foi um dos primeiros ali da sequência, então é um jogo que eu ainda tenho que fazer análise aqui, ele tá sendo atrasado, cada vez eu adio mais um pouco, mas logo deve sair, e eu tô curioso pra jogar ele antes das premiações de jogos do ano. Também no dia 13, Lost Idolons, vai ser lançado pra tudo menos Switch, e ele é um CRPG com combate estilo Fire Emblem, vai ter um visual mais realista, e o player vai controlar um grupo de mercenários. Esse é o jogo indie que eu mais tô curioso pra jogar desse mês, e eu acho que tem muito potencial pelas imagens e pelos trailers que eu vi, e é um estilo que eu gosto muito, e um gênero que eu gosto muito, então com certeza eu vou dar uma conferida. No dia 18, A Plague Tale Requiem vai ser lançado pra PS5, Xbox Series, PC e Switch, e é a sequência do primeiro A Plague Tale. Foi um jogo que eu citei como um estilo bem inspirado assim em The Last of Us, mas com bem menos grana. Eu fiz inclusive um review completo do primeiro jogo aqui no canal, e eu com certeza vou fazer um review do segundo, aproveitando que vai ser uma sequência direta ali da história com os mesmos personagens. Eu não sei muito o que esperar, mas eu acho que vai ser bom. No dia 19 a gente vai ter o lançamento The Uncharted Legacy of Thieves Collection pra PC, que é a coleção com o Uncharted 4 e o Uncharted Lost Legacy, que foram dois dos primeiros reviews que eu fiz aqui no canal, era o tempo que eu não sabia nem falar ainda, e são jogos fantásticos que eu recomendo pra todo mundo, e agora a galera vai poder jogar no PC. No dia 20, Mario Plus Rabbids Sparks of Hope vai ser lançado pra Switch, e é a sequência do primeiro Mario Plus Rabbids, que digamos são XCOM, mas acessíveis com os personagens The Mario e The Rabbids. É um jogo que é pra todo mundo, mas algumas pessoas podem achar simples demais, e eu pretendo fazer review não só dele, mas do primeiro Mario Plus Rabbids aqui no canal esse mês, então fiquem de olho. No dia 21, Gotham Knights vai ser lançado pra PS5, Xbox Series e PC, e é o novo jogo da WB Montreal, o estúdio que fez o Batman Arkham Origins, que é considerado por muitos o mais fraco, talvez dos quatro Arkham, mas é um estúdio renomado, e esse vai ser um RPG de ação, focado no co-op. Os players vão poder controlar o Robin, a Batgirl, o Nightwing ou o Red Hood, é um cenário em que o Batman não vai mais estar vivo, e eles precisam assumir a bronca de cuidar de Gotham. Ele vai ter um estilo open world, como eu falei, focado no co-op, então tenho minhas preocupações, mas tô curioso pra ver como vai ser. Também no dia 21, New Tales from the Borderlands vai ser lançado pra tudo menos Switch, e é a sequência do primeiro Tales from the Borderlands, que foi feito pela Telltale na época, é um jogo de estilo aventura, que o player vai tomar decisões, escolher os diálogos, tem muito humor, aquele estilo Borderlands, só que agora esse tá sendo feito pela Gearbox com outras parcerias, não pela Telltale. Eu inclusive fiz um vídeo listando os 5 melhores jogos da Telltale, que o Borderlands tava incluído lá, então dei uma conferida, e esse eu pretendo fazer um review, porque eu gosto muito do primeiro jogo, e eu quero ver se a Gearbox vai manter o nível. E o terceiro do dia 21, Persona 5 Royal, vai ser lançado pra todas as plataformas que ele ainda não tá, ele era exclusivo DPS4 até então, e é um dos melhores RPGs japoneses da história, um dos mais estilosos, com uma das melhores trilhas sonoras, um dos melhores combates em turno, eu inclusive fiz um review completo do Persona 5 aqui no canal, então deem uma conferida, o jogo inclusive vai estar disponível na Game Pass pra quem tiver interesse. No dia 25, Mount & Blade 2 Bannerlord, vai ser lançado pra PC e PS4, é um jogo que tá em Early Access no PC desde 2020, e ele combina um gênero de estratégia com um RPG de ação open world. O que isso significa? Quando o player tiver no mundo aberto, vai estar controlando a unidade com a câmera de cima, como se fosse um jogo de estratégia. E aí quando tu entrar em combate, ou quando tu entrar numa cidade, ele vira um RPG de ação estilo Skyrim, que tu vai sair, tomar decisões, nas batalhas tu vai ser um soldado só no meio de todo mundo, então é um jogo com muita imersão, que demanda bastante tempo também, e a gente pretende fazer uma análise dele aqui no canal, então fiquem de olho. Também no dia 25, Victoria 3, vai ser lançado pra PC, e é um novo jogo da Paradox Interactive, um estúdio que faz franquias como Crusader Kings, Hearts of Iron, Europa Universales, então esses jogos de estratégia bem profundos, e a gente pretende dar uma olhada e comentar mais sobre ele aqui no canal. No dia 27, Signales, vai ser lançado pra todas as plataformas, e esse é um jogo pouco conhecido que eu quero destacar aqui, ele vai ter o estilo de antigos Resident Evil, e vai ter um visual pixelado num cenário sci-fi futurístico, então ele vai ter aqueles elementos de terror com survival, no estilo que era da época do Play 1 lá, então é um jogo indie que me chamou a atenção, mesmo eu não sendo um grande fã de jogos de terror, e eu pretendo dar uma conferida nele. No mesmo dia, Star Ocean The Divine Force, vai ser lançado pra todas as plataformas, menos Switch, e é o novo jogo da franquia Star Ocean, os fãs detestaram o último jogo que a franquia lançou, e achavam inclusive que poderia ter sido o fim dela, porque ela já tava decaindo a alguns jogos, e é um RPG de ação, com um estilo sci-fi futurístico, que se a galera votar aí, eu vou jogar, mas até agora eu coloquei Star Ocean em algumas opções, e não gerou muito interesse, então eu não sei ainda se vou fazer análise, porque não vai ter tempo de jogar todos os RPGs que eu pretendo. No dia 28, Call of Duty Modern Warfare 2, é o novo Call of Duty, vai ser lançado pra todas as plataformas, menos Switch, e agora esse final de semana é o beta dele, inclusive eu vou estar jogando, e vou comentar mais sobre isso no podcast da semana que vem. Não é um gênero que a gente foca aqui, e também eu não sou nenhum grande fã da franquia, mas sempre eu dou uma conferida no beta, porque é uma franquia gigantesca, que muitas pessoas querem saber o que tá acontecendo. E por último, também no dia 28, Bayonetta 3, vai ser lançado pra Switch, é um jogo que tinha sido anunciado há muitos anos já, é um jogo de ação, estilo Devil May Cry, focado em combos, assim, é um jogo bem estiloso e bizarro, todo zoado, tem muitos fãs, algumas pessoas consideram melhor que os Devil May Cry, e se eu deveria jogar, eu gostaria que alguém comentasse aí, porque eu nunca joguei nenhum Bayonetta, sempre acompanhei outras pessoas jogando, mas nunca de fato joguei eles. Esses são os principais lançamentos do mês de outubro, que eu acho que mereciam destaque, tem mais alguns, mas não quis estender demais a lista, se inscrevam aí pra acompanhar análises de vários desses jogos que eu citei, e também outros vídeos desse estilo todos os meses. Valeu, e até mais. Tchau. Tchau, tchau.